Ainda no sul do estado, a cidade de Criciúma vai ficar com a frota de carros da prefeitura parada e quem explica melhor é o prefeito da cidade, Clésio Salvaro. Pessoal, nós estamos aqui no pátio de máquinas da prefeitura e por conta dessa greve dos caminhoneiros, esse bloqueio que tem nas rodovias federais principalmente, nós estamos sem combustível, até porque ninguém termina o mês com os tanques cheios. Aqui na prefeitura também o orçamento é igual ao orçamento nas nossas casas. Então, os tanques vêm vazios, nós temos apenas uma reserva, pouco dízio e pouca gasolina que nós vamos poupar para os serviços emergenciais, principalmente os da saúde. Então, a partir de hoje, os caminhões vão ficar paralisados aqui e que regime apenas de plantão até que as coisas voltem ao normal. Tá bom, gente? Peço aí a compreensão de todos. Um abraço, bom dia. No norte do estado também a situação já está complicada e também por lá, 95% dos postos ontem tiveram um problema por conta do abastecimento e claro que isso se reflete em várias outras regiões. Aqui na capital, por exemplo, o prefeito está atento aos preços cobrados nas bombas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Bom, nós estamos aqui com o nosso sistema de fiscalização do PROCON municipal e a preocupação aqui é o preço do combustível. A gente sabe que tem muito boato, muito rumor com relação à interrupção das estradas, mas nada justifica aumentar o preço sem ter a noção do que vai acontecer. É um aumento de preço que só prejudica a população porque nada do que está se prevendo pode acontecer. Então, é um preço, é elevação de um preço de forma abusiva no momento em que as pessoas mais precisam de combustível. Pois é, aqui na Grande Florianópolis, a gente também está tendo esse problema, essa situação e para a gente entender melhor um pouquinho de tudo isso, a gente vai conversar agora com o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina da Grande Florianópolis, Joel Fernandes, que vai tentar deixar a gente um pouco ciente. Boa tarde, Joel. Eu sei que essa situação atinge o Estado inteiro, que está o país, e por conta disso a gente quer saber como é que fica e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Veja, na Grande Florianópolis nós temos aí em torno de 300 postos de gasolina. Com referência a alguns postos que estão utilizando, fazendo um aumento de preço no momento totalmente indevido, o PROCON está já trabalhando em cima disso e, com certeza, esses postos terão sérios problemas e serão atuados. Agora, com referência à falta do produto, gasolina, enquanto as rodovias não estiverem desobstruídas, nós vamos continuar com esse problema. O Estado já conseguiu eliminar e, com certeza, para que seja resolvido a desobstrução, então aí sim irá voltar normalmente o produto para os postos. Para você ter uma ideia, na base de Itajaí não sai nenhum caminhão e não entra nenhum caminhão já há dois dias. Na base de Florianópolis, aí em Iguaçu, realmente ainda existe a possibilidade e estão carregando vagarosamente. E isso está causando um grande desabastecimento na região da Grã-Franópolis e no Estado de Santa Catarina. Tá certo, Joel. Muito obrigada, viu, pelas informações. E, claro, para a gente saber, então, como lidar com a cobrança de impostos abusivos e também essas cobranças que vêm aí passando do limite, né, vamos saber, então, o que diz o Código do Consumidor sobre isso. Por isso, a gente vai conversar agora com o Thiago Silva, que já está aqui conosco. Ele que é o diretor do PROCON de Santa Catarina. Boa tarde, Thiago. Muito bem-vindo. Boa tarde, Grazi. É um prazer poder estar aqui no seu programa esclarecendo aos consumidores que é inadmissível, nesse momento que nós estamos vivenciando, onde algumas rodovias se encontram literalmente paradas, o consumidor não aguenta mais passar por essa situação. Nós já tivemos greves semelhantes e o consumidor foi afetado diretamente. Nós, na outra oportunidade, os postos de combustíveis, que aumentaram o preço sem justificativa, tiveram que vender 24 horas a preço de custo. Foi a nossa decisão passada, quando nós conseguimos punir aqueles que, nesse momento, aumentaram os seus preços. Ou seja, o PROCON já está fazendo a fiscalização. A gente viu que na capital isso já está acontecendo e o PROCON estadual, da mesma forma, já está na rua? Sim, nós estamos, desde o dia de ontem, fazendo essa fiscalização, fazendo valer o direito do consumidor. E alguns postos de combustíveis, inclusive aqui na Grande Florianópolis, são mais de 300, já não tem gasolina. Aqueles postos de combustíveis que trabalham 24 horas, já não tem mais gasolina para vender. Então, o consumidor tem que ficar muito atento nesse momento. O consumidor tem que ir abastecer no posto de combustível, mais próximo do seu serviço, da sua casa, porque não existe mais gasolina. Infelizmente, na madrugada de ontem, nós tivemos mais algumas rodovias paralisadas. E, nessa madrugada, o Procurador-Geral entrou com uma ação, o juiz deu a liminar e, até o final do dia, a gente espera que a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, possa dar uma resposta à população. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o direito de ir e vir do cidadão tem que ser preservado. Quer fazer manifestação? Que faça manifestação? Mas que não proíba o direito de ir e vir do cidadão que quer trabalhar, que quer, sim, poder fazer o seu direito valer. Infelizmente, esse direito não está sendo possível. Tiago, como é que as pessoas podem fazer para denunciar caso cheguem em algum posto de combustível e vejam que o valor do preço do combustível que estava sendo praticado até ontem, por exemplo, tenha mudado, tenha aumentado? Como é que faz para denunciar? Exatamente. Denuncia o PROCON. Se você perceber que houve um aumento sem justificativa, vá até o PROCON, faça a denúncia. Nós vamos abrir um processo administrativo dando o direito do contraditório e fazendo valer o direito. Se o posto está aumentando em decorrência dessa procura que vai ter ainda mais agora, com alguns postos que já não estão abastecendo, que terminou a gasolina, vai haver uma procura maior, uma demanda maior. Isso não justifica o aumento. E isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro. Aumento abusivo, aplica-se um alto de infração. E nós vamos, sim, fazer valer o que diz a lei. Ninguém está acima da lei e precisamos que, neste momento, as autoridades responsáveis para aplicar a decisão que saiu ontem à noite de que o cidadão tem o direito de ir e vir. Inclusive, o próprio preço do combustível inclui o ir e vir porque é o deslocamento, né? Exatamente. Então, é isso que nós pedimos. E, infelizmente, nós estamos há mais de 48 horas tendo essa situação que é inadmissível. O consumidor não pode pagar esse preço. Tá certo. Muito obrigada, Tiago.